Ha ha ha! Eita mocidade arrebrada! Prepare no seu coração! E lá vem a escola de emoção! Lá vem a mocidade! Estrelas de meu chão, velha de meu céu Eita mocidade de Padre Miguel O meu repente arretado vai buscar Mais uma estrela que você vai moldar Estrelas de meu chão, velha de meu céu Eita mocidade de Padre Miguel O meu repente arretado vai buscar Mais uma estrela que você vai moldar Nas mãos de barro nasce a perfeição Poder da criação, no cor de astila Pra toda vida é preciso muita fé Tanto fui dar imagens de Maria e Cé Manda caro, chique, chique do cancaço E hoje o carro riacho pra regal que Deus nos é Oh meu senhor, que joelhos vem a agradecer Valei meu pai, essa pega nosso ganha-pão Uma semente em gerações fez florescer O André se enreitado e foi se enreitado a mão Nós vai a luta, nós é povo brasileiro Nós matudos, ele inteiro, ele dá um óleo pra retar O André se no altar, vai dizer ser patueiro Nós é povo brasileiro, nós não cansa de lutar Nós vai a luta, nós é povo brasileiro Nós matudos, ele inteiro, ele dá um óleo pra retar O André se no altar, vai dizer ser patueiro Nós é povo brasileiro, nós não cansa de lutar A vida é como um jogo de xadrez no meu sertão Peões, reis e rainhas, cavaltaram o nosso chão Morrem, se transformam em igrejinhas Casarins e santinhas, enfeitando a procissão Fogueiras, balões, mil bandeirinhas Colorindo muitos pões E a sanfona vai tocar no ar Pra te coroar Eu venho em mim, o dão divino Vitalismo, a luz espirar Estrelas de meu chão, terra de meu céu Entra a nossa cidade de Padre Giel O meu repente arretado vai buscar Mais uma estrela que você vai voltar Estrelas de meu chão, terra de meu céu Entra a nossa cidade de Padre Giel O meu repente arretado vai buscar Mais uma estrela que você vai voltar Que coisa linda Das mãos de Barunais a perfeição Poder da criação, tudo pode agir Pra eu dar a nossa cidade, eu preciso muita fé Não escuta a imagem de Maria e de Céu Manda a cara, um chique-chique do meu laço E vou julgar o liacho, pra rendar o que Deus nos der Oh meu Senhor, que joelhos vem agradecer Valei meu Pai, essa guerra é nosso O que é a pão? Uma semente de gerações de esclarecer Tua creche em deitar De dois e sem tua mão Nós vai a luta, nós é povo, prazer Nós, maduro, deve ter Ele dá o glória e vai retar No lantejo do altar Batista é padrão, mas nós é povo brasileiro Nós não cansa de lutar Nós vai a luta, nós é povo, prazer Nós, maduro, deve ter Ele dá o glória e vai retar No lantejo do altar Batista é padroeiro Nós é povo, brasileiro Nós não cansa de lutar Não existe mais grande A vida é como um jogo de chadrez no meu sertão Milhões, reis e rainhas, cavalgaram o nosso chão Turres se transformam em igrejinhas Casarilhas e sandinhas, enfeitando a procissão Fugueiras, balões Mil bandeirinhas, colorido, multilões E a São Paulo E a São Paulo vai tocar no ar Eu, na cidade de Padre Miguel O meu recente arrecado vai buscar Mais uma estrela que você vai gozar Eu, na cidade de Padre Miguel Nada de boa Essa parte que me emociona Eu, na cidade de Padre Miguel Eu, na cidade de Padre Miguel Eu, na cidade de Padre Miguel